Paz do Senhor para todos Hoje nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus Romanos 12 Vamos ler desde o primeiro versículo Diz assim a Palavra de Deus Romanos 12, versículo 9 Vamos ler desde o primeiro, mas vamos ler desde o novo Diz assim O amor seja não fingido Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Deixa eu falar sobre ele O amor seja não fingido Outro final Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Amar de verdade Parece fácil Mas não é Porque amar uma pessoa que Ela é super gentil Com a gente É simples É fácil Mas amar os inimigos E aqueles que tiram a nossa paz todos os dias Não é fácil não E aí a gente pode falar com a boca assim Eu amo você Mas na verdade não Não amo Daí que estaremos fazendo errado Diante de Deus Porque a Palavra de Deus nos ensina Que o nosso amor não deve ser fingido E que nós devemos aborrecer o mal e nos apegarmos ao bem Então Sabe esses pensamentos assim Que as pessoas nos irritam tanto A ponto de A gente Pensar algumas coisas que a gente devia Em relação a pessoa Pois é Não Não podemos continuar dessa maneira Se alguém tira a tua paz Irmão Irmã Se apegue ao bem Quer coisa melhor Do que se apegar A Palavra de Deus E tentar Fazer o melhor Que podemos fazer Isso sim É o bem Que devemos procurar A Palavra de Deus Ela nos ensina Olha só Versículo 10 Amai-vos cordialmente Barulho em cima do caminhão Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos Em honra uns aos outros Você deve querer o seu irmão Querer tão bem ele Que você queira Ele melhor que você Do que você próprio Do que a si mesmo Parece mais cordialmente Mas correto Ou você Você tem que amar uma pessoa Mais que você ama você mesmo A ponto de De um dia Querer dar a vida por ela Se preciso Se preciso for Se necessário for De tanto que você ame A pessoa Que Deus colocou Na sua frente Então esse é o amor É o amor não fugir É muito difícil O máximo Continuando aqui Versículo 11 Não sejais vagarosos No cuidado Sede fervorosos no espírito Servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai em oração Oração Muitos dizem assim Oração é a chave da vitória E é mesmo Porque só com oração Pra você conseguir Perdoar o seu irmão Todas as vezes Que ele maltrata você Só com oração Só na base de oração Que você consegue Buscar o bem Ler a palavra de Deus Ir à igreja Fazer coisas Para o bem Porque tudo que você faz É para o Senhor Se você leu O capítulo 14 De Romanos Você vai ver Que tudo que a gente faz A gente faz para o Senhor A gente vive para o Senhor Então tudo que a gente fizer Para o nosso irmão A gente estará fazendo Para o Senhor Certo? Se você faz o bem E então Na tribulação Que não nos falte A esperança, sabe? Que não nos falte, irmãos A perseverança De buscar o bem De buscar as coisas de Deus Para que não saíamos fazendo coisas Que desagradam ao Senhor Por exemplo Se alguém te irrita Se alguém te irrita tanto A ponto de você querer Pensar mal dela Certo? Isso acontece Mas é claro que acontece isso Tem dias, irmãos Tem dias que é difícil Chega uma pessoa E ela começa a te irritar E te provocar Ou ela puxa Se for conhecida Puxa um assunto Lá do passado Um assunto Daquele que já Já acabou o assunto Há muito tempo Que tem encerrado o assunto Mas essa pessoa Vem e esfrega na tua cara Aquele assunto Ela faz você lembrar Todo o mal Que você fazia antes Por exemplo Antes de se converter Tudo aquilo que você fazia De errado Antes de se converter Talvez A pessoa te joga Na tua cara Aí ela vai puxando O assunto Lá de trás Até chegar No dia de hoje Dá vontade Assim de Não perdoar ela Dá vontade Até de dar um briscão Fizendo uma linguagem Bem lugar Nós somos seres humanos Nós sentimos a ira Só que nós não devemos Exercitar essa ira Pegar essa ira E transformar isso Em realidade E sair batendo Em alguém E sair fazendo alguma coisa Provocando Alguma coisa muito ruim Nas pessoas Não Nós devemos Ter um coração Um entendimento Sabe A respeito da palavra de Deus Uma mansidão Como Jesus nos ensinou A ser manso E humilde Como ele foi Certo? Então nós devemos Buscar isso Na palavra de Deus Mesmo Nós vamos ter Essa Esse ensinamento Essa coisa maravilhosa Que é Que Jesus deixou pra nós Esse ensinamento Tão lindo e glorioso Que é A gente ser manso E humilde É muito difícil Mas Jesus disse assim Que nesse mundo Nós teríamos aflições E que tivéssemos Bom ânimo Porque ele venceu O mundo Certo? O que que quer dizer isso? Se ele venceu o mundo Ele deixou esse exemplo Pra nós É um exemplo De perseverança De fé De humildade Que ele teve Pra ensinar pra nós Todas essas coisas A sabedoria de Jesus Ai que coisa maravilhosa Que sabedoria Que Deus glorioso Que nós temos Não devemos Desprezar isso Vamos continuar aqui Então Eu peço desculpa Para os irmãos Aí Eu perdão Porque o som É Tá vindo o som De outro lugar Certo? E eu tô gravando aqui Ao ar livre Tá? Então aqui diz assim No Versículo 13 Comunicai com os santos Comunicai com os santos Nas suas necessidades Segui a hospitalidade Sabe quando você Tá muito aflito E você quer esconder Isso das pessoas? Não Não deve fazer isso não Não deve Não Tem pessoas Que vai Te atrapalhar Se você contar Se você contar Seus segredos Para ela Ou alguma coisa Que você esteja necessitando Ela vai Ela vai atrapalhar você Tem razão Tem razão Nessa parte Você tem razão Mas tem pessoas Que são Os chamados Santos Aqui ó Tá vendo? Santos Aquele que busca Deus Aquele que ora Aquele que você vê Que a vida dele Tá no altar Você olha pra ele E você não vê Os defeitos dele Se tem Lógico Todo mundo tem defeitos Mas você não fica vendo Por aí Ele fazendo coisas erradas Aquela pessoa Fazendo errado Aí essa pessoa É uma pessoa Que é um servo de Deus Uma serva de Deus Então Comunicai Com os santos As suas necessidades Aquilo que você está precisando É uma coisa assim Que o ser humano Pode te ajudar Então comunicai Comunicai com os santos Tá bom? E também Segui a hospitalidade Seja gentil Com as pessoas Faça uma coisa Faça um bem Para as pessoas Tá? Visita as pessoas Faça o que for necessário Para você ser mais Gentil Mais agradável Tá bom? Seja hospitaleiro Se a pessoa Tiver que você Sendo alguma coisa Você ajude E outra coisa Mais Alegrai-vos Com os que se alegram E chorai com os que choram Quantas vezes Os seus amigos Do seu lado Triste Aí você não tá triste Mas quando você chega Perto daquela pessoa E aquela pessoa triste E aquela pessoa Que tá tão necessitada E você simplesmente Se entristece junto Se ela chora Ou você chora junto Se ela ri Você ri Por que acontece isso? Porque você tá de acordo Com a palavra de Deus mesmo Chorar é Com os que choram Se a alegria é Com os que se alegram Chorar é Com os que choram Isto é uma coisa boa Tá bom? Então não saia dando risada Quando uma pessoa Estiver triste Se ela estiver chorando Ou ela Você não sabe O problema dela Não saia por aí falando Pare de chorar Isso parece Criança? Não Eu quero saber Por que ela tá triste Tá bom? Tem pessoas que tem problemas Realmente tem problemas De depressão Uma tristeza Clônica Uma coisa Que é da alma Não tem o que você fazer Só não saia sorrindo Sem motivo De perto dela Tente alegrar ela De alguma forma Se ela se alegrar Se alegre com ela Tá bom? Conselhos Que eu tô dando aqui hoje Sede unânimes entre vós Não ambicioneis coisas altas Mas acomodai-vos as humildes Não sejais sábios em vós mesmos Não pense que você é muito sábio Que você é uma pessoa mais inteligente do mundo Porque Isso não é Isso não é uma sabedoria Que a palavra de Deus está ensinando Porque aqui fala assim Não sejais sábios em vós mesmos Deixa que outra pessoa fale que você é sábio Que outra pessoa fale que você é inteligente Que você entende das coisas Não seja você sábio Aos seus próprios olhos Você já sabe Mas Dá uma disfarçada aí A ninguém torneis mal por mal Esse é o versículo 17 Procurai as coisas honestas Perante todos os homens Honestidade É essencial Tá bom? Se for possível Quando estiverem vós Tendo paz com todos os homens Bom? Se for possível Se não tiver possibilidade De ter paz com alguém Saia de perto dele Só não faça mal pra ele Só não fale coisa que você Depois vai se arrepender Simplesmente Saia de perto Não vos vingueis a vós mesmos Amados Mas dai lugar Mas dai lugar a ira Porque está escrito Minha é a vingança Eu recompensarei Diz o Senhor Só a ira do Senhor É que na hora certa Vai vingar você Quando o Senhor O Senhor for vingar você Ele é Quem pode fazer isso Você não sai por aí Se vingando, tá? Não vos vingueis A vós mesmos Amados Mas dai lugar a ira A ira futura, tá bom? A ira futura Aquilo que Que Deus vai fazer Deixa com ele Deixa com Deus Que ele sabe resolver Minha é a vingança Ele disse Então Ele sabe recompensar O que a pessoa fez Se fez certo Se fez errado Ele sabe Portanto Se o teu inimigo Tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque Fazendo isto Amontoará as brasas De fogo Sobre a sua cabeça Último versículo 21 Não te deixes vencer Do mal Mas vence o mal Com o bem Aleluia Glória a Deus Aqui sim Tá vendo irmãos Este é um Uma chave Um segredo Que é você Não se deixar Se vencer Pelo mal Tá? Não deixe que o mal Te vença Não deixe que o O desano A tristeza Todas as tribulações Do dia a dia Venha fazer mal Pra você Venha Entristecer você E você ficar lá Caído Triste Alguém Judeou de você E você Judeu não é uma palavra Bonita de se dizer Né? Alguém Incomodou você Alguém Fez o mal E você Não se vingue Dessa pessoa Ore Ore Que na oração Você vai conseguir Peça pra Deus Justificar A tua causa Mas seja justo Seja justo Porque Deus Ele vê Aquilo que você Faz de bem Mas ele também Vê o que você Tá fazendo de errado Muitas vezes Você pode estar Prejudicando alguém Então veja Se você Não tá prejudicando Ninguém Procure fazer Tudo que Tá na palavra De Deus Esse capítulo Aqui Irmãos Ele Traz muitos Conselhos Pra nós Se você Seguir certinho A palavra de Deus O que ela tá Dizendo aqui Você vai ser feliz Tá? Porque ela ensina Completamente Tudo que você Deve fazer Tem muitos Outros versículos A Bíblia É completa É demais A palavra de Deus É maravilhosa Não tem nem o que dizer Leia também O versículo O capítulo 14 Você vai ver Que pra nós Tudo que nós fazemos É pra Deus Que fazemos Tá bom? Eu vou ler aqui Só um versículo Do capítulo 14 Que diz assim É o versículo O capítulo é 14 Mas o versículo Que eu vou ler É o 6 Que diz assim Aquele que faz Casa do dia Para o Senhor O faz O que come Para o Senhor Come Porque dá graças a Deus E o que não come Para o Senhor Não come E dá graças a Deus Até pra comer Irmãos É pra comer Tudo aquilo que a gente faz É pra Deus Se você está colocando Dentro do seu corpo Você está ingerindo Alimentação Assim Coisa material Você está ingerindo Um alimento Que te faz bem Você está agradando ao Senhor Você está fazendo Para o Senhor Isso daí Tá? Porque é Ele que te deu a vida Ele que te deu A tua saúde O teu corpo Trate bem Cuide bem do teu corpo Porque Tudo é pra Deus Tá? Versículo 5 Também fala assim Um faz diferença Entre dia e dia Mas outro julga iguais Todos os dias Cada um esteja Interamente seguro Em seu próprio ânimo Tem gente que acha Olha eu dizendo Tem gente Eu sempre falo Tem gente que fica Só falando assim Tem gente que E eu estou falando Hoje do mesmo jeito É A gente é falha mesmo Mas é verdade Tem gente que fala assim Todo dia é igual pra mim Não tem diferença Todo dia está ruim Certo? Todo dia está ruim igual Se chove Se faz sol Se está noite Se está Se está claro Não está Se está Sei lá Todos os dias Está do mesmo jeito Não muda É porque esta pessoa Não muda É porque a cabeça dela Não muda Entendeu? Não quer dizer que todos os dias São iguais Porque outros Acham Todo dia É diferente do outro O que você acha Irmão? Irmã O que vocês acham? Hã? Vocês acham que todos os dias É a mesma coisa? Que nada muda Na sua vida? Se você prestar bem atenção Se você prestar bem atenção Todos os dias São diferentes Mas talvez pra você não seja Pense bem Todo dia Deus dá um folico de vida Pra você respirar Hã? Todo dia Deus coloca De algum jeito O alimento na tua mesa Seja por intermédio de alguém Ou seja por Teu próprio suor Então essas coisas Todos os dias você tem Mas é tudo de igual? Todo dia você come a mesma coisa? Todo dia? Não, né? Todo dia é diferente Será que todo dia você coloca a mesma roupa? Será que todos os dias Você pisa no mesmo lugar Que pisou hoje? Será que todos os dias Que você olha Numa planta Ela tá com aquele mesmo fruto E nunca Nunca se dissolve Nunca cai aquele fruto? Aquela flor nunca murcha Que você olha assim Na natureza Tá lá Todo dia Aquela mesma nuvem No mesmo lugar Todo dia acontece a mesma coisa Na tua vida? Tem que ver bem Porque todos os dias O Senhor faz Uma coisa nova Na tua vida É só observar Todo dia Tem uma coisa diferente Pra você viver E tudo o que você fizer Que seja Para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus Que a tua vida Seja totalmente Consagrada a Ele Sim Todos os dias Devemos nos santificar Para o Senhor Tá? Porque santo A gente é chamado Os santos Porque a gente busca Mas não porque a gente Chegou à perfeição Porque o dia que chegarmos À perfeição Estaremos com o Senhor Nos braços Do nosso país Bom? Então esses conselhos Que nós buscamos hoje Na palavra de Deus E eu tentei passar Para os irmãos Aquilo que Deus Pôs no meu coração Que Deus nos abençoe E nos guarde Vamos orar bastante Pedir muito A sabedoria de Deus Abrir nossas bíblias Ler todos os dias Se possível Tá bom? Leia Nem que seja um versículo Peça para Deus Falar com você E vamos tentar Fazer o bem Para as pessoas Aquelas pessoas Mais desagradáveis mesmo Que nos irritam Se você não puder Não tiver paz com ela Não conseguir Saia de perto dela Tá bom? Vá para um outro lugar Procure deixar ela Falando sozinha mesmo Tá? Ore por ela depois E peça a misericórdia De Deus Na vida dela E também Principalmente A misericórdia De Deus Na tua vida Tá bom? Para que você suporte Essas coisas aí Que não são fáceis De suportar Tá? Deus abençoe Infinitamente A cada um Tá bom? Amém? Deixa eu desligar aqui Fiquem com Deus Deus abençoe